Vinícius Noventation Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui O Noventista para mais um Vídeo de Unboxing Nostálgico Esta é a caixa Vídeo de Goiânia a Goiás Enviada Para mim pelo Alexandre, que é o cara que mais Envia caixas para mim Que mais me vende lotes Muito legais, bem variados E falei Alexandre Pode ficar sabendo que Faz parte dos Unboxings mais legais Vamos lá Vamos abrir para ver o que tem Vamos ver por onde que eu abro Esta caixa Alexandre, você fez uma caixa Difícil de abrir Vamos ver por onde que abre É por aqui Pela lateral É Ufa Terminei O abrimento A abrição Da caixa Vamos lá Aposto que ele embalou assim Para ver como ia ser Eu Que nem doido Tentando abrir Eu vou colocar Para não dar muito spoiler A caixa Assim Aqui Ó Tá lá No fundão E eu vou tirando os itens Por cima Primeiro tirar os plásticos Ó Aí Primeiro item O Riei Yuyu Hakusho Tá Lacradinho Em cima Embaixo É Com a fita Com a fita Mas eu vou Tirar aqui Pra vocês poderem ver Como é Tem um cara Tem um cara lá no Mercado Livre Do Noventista Na minha lojinha Que o link tá na descrição Que me mandou pergunta Se eu tinha Do Riei Dessa coleção E agora chegou Vou poder responder o cara Mercado Livre Ele só deixa você responder Uma vez Quando a pessoa manda Pergunta Então tem que deixar A pergunta lá Sem responder E agora Eu posso responder o cara Já com o anúncio Vou criar o anúncio Rapidamente Falar sim Tenho Mandar o link pro cara Agora aqui Um Gohan Dragon Ball Aí Bonito O Alexandre tá Tava me perguntando Tempo E aí Já abriu a caixa Já abriu a caixa Já abriu a caixa Claro Vocês viram a sequência De vídeos de unboxing Que saíram né Então é Muita caixa Pra abrir Eu demorei A conseguir chegar Até a dele Olha só Esse aqui também Que bonito Não sei porque Tem um papelão Aqui por trás Eu acho que Tem Nenhum motivo Pra ter esse papelão Aqui ó Agora Ele tem uma espada É o Ele é o Filho do Vegeta Não é Ele que usa espada Mas eu lembro dele Usando espada Quando tá adulto Não lembro dele Criança Com espada Não Bom Deixa o próximo item Aqui tem um Marvel Legends Ó Isso aqui Claramente Já foi aberto Foi fechado De novo Mas tudo bem O importante É por dentro Né Vamos dar uma olhadinha Aqui rapidinho Isso aqui É uma caixa externa Mas tem a embalagem Interna É o Venom A embalagem interna Com certeza Não foi aberta Marvel Legends Eu adoro Essa logo Do Homem-Aranha Aqui Com essa arte Daquela animação Do desenho Dos anos de 90 Esse desenho É muito bom Olha agora Aqui Esse Cyrax Cyrax Mortal Kombat Raridade Storm Collectibles Vamos ver o que mais Temos aqui Olha Sector São dois Mortal Kombat Aqui Que são aqueles Os robôs Os dois Muito parecidos No jogo Eles são o mesmo Só que muda a cor Aqui eles tem Uns traços Meio diferentes Porque a Storm Collectibles Ela não muda Só a cor Ela é caprichosa E eu acabei De pegar mais dois Estes bonecos Hoje De Mortal Kombat Bem raro Que vão chegar Na próxima caixa Que ele vai mandar Para mim E olha só Esse é o cara Esse é o cara Um cara Chamado Coabra Aqui Vou abrir aqui Essa fita de cima Não é a fita Que vinha Essa aqui Já é uma fita Assim como Eu percebi Foi que era lacrado Mas eu percebi Depois que eu Errei também A fita de cima Não era A fita de fábrica Dá para perceber A diferença Então eu vou tirar Essa fita Para a gente ver Eu acho que Eu vou ter que encaixar A cabeça ali também Que parece que está Solta lá dentro Que é o Kwabra O personagem Favorito Do Yu Metro O favorito Da maioria Das pessoas É qualquer um Menos o Kwabra A galera Gosta do Kurama Do R抽 Do Yusuke, o Coabra é o último Mas alguém mais tem o Coabra Como o favorito? Eu! Voz do além falando Falei que a cabeça estava solta Encaixar a cabeça do Coabra Coabra No final eu mostro mais de perto Voz do além Olha o Coabra Não é bonito esse Coabra? É o Coabra O Coabra Agora Vamos ver aqui Essas aqui são bases Essa aqui é desse Essa é desse para eles ficarem de pé melhor E agora Olhem só Caixa enorme Gárgulas Da Disney, galera Olha que coisa mais linda Caramba Alguém tem gato Esse plástico aqui tem aquela coisa que ele puxa o nosso pelo Então estava cheio de pelinho aqui De gato Bem fininho Pronto, tirei Magnético Bicho maneiro esse Cadê o Coabra? Olha o Coabra Olha o Coabra Aqui está Aqui está Ele tem a Leigh Can Leigh Can Caraca Caraca, aquela espeta Leigh Can Irado Irado Agora O último item É uma caixa grande Mas São poucos itens Porque tudo na caixa Quase tudo com caixa Bonecos grandes também Apesar da caixa ser grande Vieram poucos itens Aqui mais um Do Gárgulas E eu encontrei aqui Mais uma base Eu tenho que ver De qual boneco é Mais um item Dos Gárgulas Vamos ver aqui Onde eu vou organizar isso Ó Vou abrir aqui Demona O outro é o Bronx Olha caramba Boneca bonita Boa Caramba Então galera Aqui estão os itens Olha O do Mortal Kombat Os dois A dupla Os dois também Do Gárgulas Olha só Só coisa chique Esses aqui Essa mocinha É muito bem feita Olha só Muito bem feita Olha só a cara dela Demoníaca Caramba Sinistra Agora outras coisas Bem feitas aqui Também São Esses dois Do Yu Yu Hakusho E aqui Temos Duas estátuas Gohan Adulto E É o Tranks Né Lembrei o nome Tranks Super Saiyajin E aqui Venom Marvel Legends Que eu já tinha um aqui Agora estou com dois As caixas Aqueles Yu Yu E foi um unboxing Rápido Né Mas Muito Rico De coisas legais Né Tem unboxing Às vezes que tem Coisa pra caramba Mas um monte de bagulho Um troço velho Coisa de fast food Agora não Esse aqui Poucas coisas Porém Coisas muito legais Né Nesse caso aqui Menos foi Mais legal Então Obrigado a todos Que assistiram Gostou? Dá o like Comenta Se inscreve no canal E visite A loja do noventista Link lá na descrição Que eu vou colocar Esses itens lá E já tem vários itens lá Sempre milhares De coisas raras E eu vendo no Pix Com 10% de desconto Qualquer coisa Ou pelo MercadoShops Você pode usar Tua conta Do MercadoLivre E vai poder Parcelar com desconto Valeu galera Até o próximo vídeo Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque sua mantinha O noventista E pesquise Pelo que você quer Tua conta Tua conta Tua conta E aí você vai E aí você vai